Mais uma vez você tem o privilégio de receber uma carta feita com tanto carinho, com tanto amor e de baixo de oração. O tema desta carta desta semana é este. Amada ovelha, Jesus que se tornou como nós, nos ensinou tanto sobre a empatia, que é compreender e compartilhar o sentimento dos outros. No Getsemane, ele chamou seus discípulos para orarem com ele. Não que a oração de Jesus fosse menos poderosa se ele estivesse sozinho. Ele desejava a presença deles, por isso chamou e perguntou. Então, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Mateus 26, 40. Jesus queria a presença deles, só isso. Aprendemos como é precioso o convívio, saber que há alguém na retaguarda com quem se pode contar. Muitas vezes, a pessoa nem precisa abrir a boca, dizer uma só palavra. A presença dela vale muito e a importância do convívio pode ser avaliada quando Jesus disse, porque onde estiverem dois ou três se unidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus 18, 20. Quantas vezes entramos na igreja com o coração quebrado, machucado? As razões podem ser muitas e pessoais, mas a dor está alojada. E algo precisa acontecer, o consolo. Ninguém consola a si mesmo. É preciso ombros para chorar, joelhos para orar, braços para abraçar. São irmãos consolando irmãos. Precisamos amar as pessoas, nos colocar no lugar delas, orar por elas. Igreja é família, igreja é gente, igreja é compaixão. Igreja é tomar o outro nos braços, cuidar dele, levantá-lo e viver o que lemos na palavra. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Muitos acreditam que devem viver reclusos do mundo. Que se conviverem com as pessoas que ainda não reconheceram Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, se contaminarão. Jesus Cristo jamais se contaminou. Jamais se corrompeu por estar em contato com pecadores. E é o exemplo dele que devemos seguir. Então, aproxime-se daquele colega de trabalho, que é visto por muitos como uma pessoa depravada. E fale do maior amor do mundo, o de Jesus. Fale dele para sua vizinhança, para aquele parente. Fale de Jesus, independente da condição atual de uma pessoa. Fale de Jesus Cristo a todos quantos encontram pelo caminho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16 Eu me lembro da história de um irmão tão precioso, um missionário indiano chamado Sadhu Sundar Singh. Preciosíssimo diante de Deus e já na glória com o Senhor. Ele contava a história de um grupo que fez uma caminhada no Nepal, em um lugar muito frio, gelado, de muita neve. Durante o percurso, um deles não aguentou tanto frio e caiu. Alguns desse grupo não quiseram parar para ajudar o companheiro. Apenas um parou e o colocou sobre os ombros. Passou o dia inteiro caminhando com o colega sobre os ombros. E quando passou pelos outros que o deixaram para trás, viu a triste cena. Eles estavam mortos, congelados. O frio era tão intenso que morreram. Mas o que escolheu socorrer o companheiro não morreu pelo fato de ter andado o dia inteiro carregando o outro. Ele ficou aquecido. Quando carregamos o outro, não apenas salvamos a vida dele, mas salvamos a nossa própria vida. Eu preciso de você. E você precisa de mim. Todos nós precisamos de Deus. Precisamos viver essa realidade. Temos que viver a beleza de sermos um em Cristo Jesus. Saiba que sozinho você pode ir mais depressa, mas com outros ao seu lado você vai mais longe. Precisamos compreender que nas batalhas da vida não podemos lutar individualmente. Temos de estar juntos. E guarde essa verdade em seu coração. Enquanto você carrega o outro, recebe vida. E a vida só é vida quando vivemos para o Senhor, amando acima de todas as coisas. E ao próximo, como a nós mesmos. Deus abençoe.